O vídeo de hoje tem spoilers sobre esse filme aí, mas porra, se você se importa com spoiler de Dragon Ball ou Bill Brody, cara, vai se tratar. Mas vamos lá. O filme conta a história de um gordinho anão que quer se vingar do Mr. Satan. Então ele usa todo o seu dinheiro pra criar Bill Guerreiro Super Poderosos. E convida Mr. Satan pra uma ilha pra lutar contra os guerreiros. Ou então ele vai espalhar na mídia que o Mr. Satan fazia xixi na cama. Sim, é ridículo. Eles chegam na ilha e lá a gente descobre que eles fazem um processo de clonagem e criaram um novo Broly. Mas antes de ser libertado, ele se funde com uma gosma e fica do mal pra caralho. Mas a gosma vira pedra em contato com a água. Então no final ele acaba morrendo. A Toei lançou esse filme em uma caralhada de DVDs ao longo do tempo. E ele conseguiu arrecadar impressionantes 20 milhões de dólares. Mas na época ele não foi lançado sozinho no cinema até porque ele só tem 40 minutos. Ele foi lançado junto com um filmezinho de Dr. Slump que eu nunca vi, mas que provavelmente é bem melhor que esse. O roteirista Takau Koyama disse que tentou pensar em vilões diferentes, mas não conseguia pensar em ninguém mais forte do que o Broly. Por isso ele acabou repetindo o vilão por 3 vezes em filmes. A gente sabe que ele tá mentindo e era só pelo dinheiro, mas vamos fingir que é verdade. A parada pra mim é que o Broly em Dragon Ball, ele é tipo, sei lá, o filme do exorcista. Você tem o primeiro exorcista, aquele dos anos 70, que é genial. E depois você tem tipo um milhão de filmes sobre exorcismo. E desses um milhão você tem tipo uns seis que prestam. E desses seis, nenhum deles chega nem perto do primeiro exorcista. Tipo assim, o primeiro exorcista, ele é tão bom que a indústria de cinema não precisava de outro filme sobre exorcismo. Mas ela tem. A mesma coisa pra Dragon Ball, tirando que o Broly não tem filme bom. Mas o filme do Broly já estava bom. A instituição anime não precisava de outra bomba na sétima arte. Mas a Toei resolveu ligar o modo foda-se e enviar o Broly misteriosamente pra terra. E depois meter o foda-se mais ainda e falar que ele foi clonado por causa do sangue. Nossa, ou qualquer coisa do tipo. Pontos positivos. A animação do Goten e Tranks na luta contra o Broly é muito boa. É muito bem feita e o visual do filme também é muito bonito. As cores são bem fortes, bem contrastadas e eu particularmente gosto bastante. Tem o Tranks usando o Kamehameha. Tem a número 18. E eu gosto do fato do protagonista não ser o Goku e nem o Vegeta. O Goku é inclusive meio que convocado pra derrotar o Broly. Mas ele estava extremamente ocupado comendo macarrão na hora. Então ele acabou deixando pra depois. E eu gosto de filmes assim porque às vezes é bom lembrar que Dragon Ball não é um anime só sobre o Goku. Por mais que ele tenha se tornado isso com o tempo. Ah, e o último ponto positivo é que o filme acaba. Pontos negativos. Por que que eles tem que fazer esse pezinho aqui pra conseguir olhar pela janela se os dois já sabem voar? Sério que a motivação pro início do filme é simplesmente porque o Mr. Satan tá com medo de que eles descubram que ele fez xixi na cama? Uma vez? A 18 é o tipo de mulher mandona e que parece ser sem coração, mas... Ela faz tudo pela família dela. Pô, por que que isso tá em ponto negativo? Isso é bom pra caralho. Eu amo a 18. Como esse cara aí entrou na casa do Mr. Satan, tipo, ninguém notou uma espaçonave pousando bem no jardim do cara? Tipo assim, o Mr. Satan tem secretário, mas ele não tem nenhum segurança na mansão dele? Cara, nada aqui faz sentido. Quando o Mr. Satan pede pra 18 lutar, ela diz que só vai fazer isso se ele pagar agora os 20 milhões que ele deve pra ela. Ele fala que vai pagar e ela luta. O problema é que o Mr. Satan não é um cara de confiança. Porque ele já havia prometido pagar o dinheiro e não tinha feito. Tipo, não tem motivo nenhum pra 18 ter aceitado lutar no lugar dele. E o mundo ideal é a 18 não luta, o Mr. Satan morre e ela volta pra casa e foda-se. O Broly nesse filme também não faz sentido nenhum. É dito que a gosma, sei lá, entra em contato com a célula e aumenta os poderes do guerreiro, mas a intenção original não era que o Broly ficasse coberto pela gosma. Então basicamente você ia clonar um guerreiro pra ele ficar com o mesmo poder de quando ele foi morto? Tipo, não faz sentido. O mesmo sacerdote que atuava na vila, no outro filme em que o Broly aparece, aparece nesse filme também. Se ele já sabe que o Goten e o Gohan destruíram o Broly, qual o sentido de criar outro Broly? Nenhum. Você não vai conseguir fazer nada com isso, porque o personagem já foi morto uma vez. É só chamar o Gohan, o Goten e o Goku e eles derrotam de novo o Broly. E isso eu tô levando em conta a perspectiva em filme, porque se você for lá por fora, fica mais merda ainda. O Broly nos outros filmes já é um personagem idiota sem carisma nenhum. Ele serve basicamente como um teste físico contra os guerreiros Z. Aí os roteiristas tiveram uma brilhante ideia brilhante de trazer de volta um personagem ruim. Só que dessa vez, mudo e com a aparência de um bode Resident Evil. Por que eles atribuíam a derrota do Broly ao Mr. Satã? Tipo, a Gosma já ia entrar em contato com a água de qualquer jeito, então eles iam descobrir a fraqueza. Cara, se você dá uma cauda pro Broly, é obrigação fazer ele virar um Mozarulo. E não essa merda aí. Sério, cara, esse homem pântano ridiculariza o Broly em um nível, nossa, muito alto. Ele não precisava voltar no segundo filme, e muito menos no terceiro. A melhor parte do Broly antigo era o design feito pelo Toriyama, e aí os caras destroem com isso, cara. Por quê? E pra finalizar, esse filme não precisava ser assim. Poderia ter sido usado um outro vilão, o bioguerreiro, se brincar até um céu revivido, mais poderoso. Usar o Broly foi só uma tática pra ganhar dinheiro em cima de um personagem extremamente popular. É uma pena que esse filme tenha sido assim. E é isso. Esse, pra mim, é o pior filme de Dragon Ball. Você discorda? Se você acha que é outro, deixa aí nos comentários. Tchau.